E aí Entre em contato com o número 996080332 A sua foto está aí na tela O número de telefone é o telefone do Sr. Enésio O 996080332 O Rayan vai colocar inclusive aqui na pasta O Rayan vai colocar aí na tela o telefone Rayan, pode colocar para mim por favor? 996080332 Informações aí com o Sr. Enésio Dona Iara, faça esse contato Ele encontrou e está querendo devolver Beleza? O número, pronto Ele vai colocar o número de novo O número estava errado Agora sim está certo 996080332 Dona Iara Iara, tá bom? O contato está difícil Então se Dona Iara estiver assistindo agora O nosso programa Pode entrar em contato com o Sr. Enésio Vamos mudar de assunto Vamos falar de uma coisa legal Coisa boa Manau Selvagem de hoje Rodrigo Hidalgo vai mergulhar em busca das arraias de Igapó Eu convido você a assistir essa matéria que está um fenômeno aqui na tela Põe no ar Embarco em uma aventura pelas florestas inundadas do médio Rio Negro Um dos lugares mais inacreditáveis do planeta E dessa vez Remei bastante Peguei muita chuva Em busca de arraias de Igapó Segundo os pescadores Tem uma região aqui próximo Que tem um rio cristalino Onde a gente pode mergulhar e avistar esses bichos Imagina só a possibilidade de mergulhar e ficar cara a cara com arraia de Água Doce Caminhei bastante, remei Peguei muita, mas muita chuva Passei por muito perrengue junto com a Gabi Para encontrar esses animais tão incríveis Fomos para uma região chamada Buraburazinho Uma floresta totalmente inundada Que possui águas cristalinas E ali A cada remada A cada curva Me sentia mais perto De alcançar aquele objetivo Que era o principal dessa viagem Encorajado pela força de poder encontrar esses bichos Fui cada vez mais fundo E cada vez além Procurando animais por quais eu tenho muito carinho Essas arraias são as arraias cururu Que vivem em áreas de gapó Não ocupam praias Ou qualquer outro nicho ecológico No dia seguinte amanheci um tanto quanto pensativo E também fui me informar com alguns pescadores Descobri que ali naquela região Não vive apenas a arraia cururu Mas é possível encontrar arraias muito maiores De uma outra espécie Embarquei mais uma vez E fui até aquele local Que era como um aquário No meio da Amazônia E ali Me aventurei Dentro das águas Em busca Daquela Que alguns chamam de arraia de fogo Encontramos Parou perto da nossa equipe E eu pude assim Acessar Um lugar que realmente não é para muitos Mas o bicho deixou chegar bem perto Um animal que poderia certamente me acertar com o esforão E acabar com aquela viagem Que para mim era a viagem dos sonhos Olha o tamanho do bicho Pode até não parecer tão grande Mas é difícil chegar perto dela Eu estou bobo aqui olhando para esse bicho E esse bicho está colaborando muito para as gravações Está facilitando muita coisa E Eu já mergulhei com isso aqui nas minhas piscinas Meu tanque que eu tinha de arraia E arraias pequenas Esse aqui é o É o maior que eu já cheguei perto assim E ambiente natural também Sensacional Gente que vontade de mergulhar Junto dessas arraias Não é Rodrigo? Bem vindo aqui Tranquilo Cara que massa Massa demais Dia do trabalhador E eu trouxe aqui um dos trabalhos mais lindos que a gente já fez É um trabalho maravilhoso Que é estar perto desses animais Ter esse privilégio de estar perto desses animais E trazer para vocês Essas coisas incríveis Pois é Rodrigo Esse vídeo foi gravado em Barcelos Não é? Barcelos Isso Barcelos é uma região conhecidíssima no mundo inteiro Pelos seus peixes ornamentais E também exporta arraias para o mundo inteiro aí há muito tempo E esses bichos aí Putz cara São temidos por boa parte dos amazônidas Animais que as pessoas temem Pessoas se machucam com esses bichos E às vezes ficam até com necroses seríssimas Ou seja Eles atacam se se sentirem ameaçados O problema é que a gente não vê A gente não encontra É porque eles estão camuflados A gente viu ali Quando você se aproximou E fez a primeira imagem A gente via que eles estavam ali Por debaixo da areia Escondidos de uma forma camuflada Até para se proteger também Para se proteger Essa estratégia dele Ele não quer encontrar com a gente Ele não quer usar esse ferrão com a gente Mas se faz A gente quer ver A gente quer ver Mas assim Eu vou confessar para vocês Que eu fiquei morrendo de medo E assim É uma posição que você fica muito vulnerável Eu estava de peito Eu estava de peito ali Perto do bicho E aí você vê que o bicho se movimenta E aí você não sabe para onde o bicho vai E esse é o problema E se ele vem para baixo Na sua direção Exatamente Esse animal ele tem um arpão Não é? Tem um ferrão Um ferrão bem grande Venenoso Venenoso Que inclusive pode matar Se for se perfurar Não sei se você lembra O pessoal de casa Você recorda também do Steve Irving Eu ia falar sobre isso Só que eram com arraias marinhas Que também tem o mesmo tipo de veneno Quer dizer Alguma diferença Mas o princípio é o mesmo Um ferrão com veneno Que pode causar sérias lesões Principalmente no coração Mas é uma coisa que eu queria fazer Há muito tempo E deu certo Que experiência Tô querendo repetir aí Quem sabe eu vou fazer uma reportagem Junto contigo Beleza Meu irmão Muito obrigado pela sua participação Vamos ficar ansiosos Por mais uma reportagem aí Que nesse quadro maravilhoso Que a gente sempre traz aqui no Agora Muito obrigado aí Manaus selvagem aqui na nossa tela Rodrigo obrigado E agora a gente vai falar De promoção Quem ganhou a camiseta Traz a camiseta aqui pra mim Deixa eu pegar Deixa eu pegar a camiseta Tá aqui Quem ganhou a camiseta Do Star Wars Week Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos colocar no telão Quem foi Foi a Leila Lopes Leila Você Não diz onde mora Não sabemos a idade dela Mas a gente sabe Que você é a ganhadora Da camiseta Você pode vir buscar aqui Na TV em tempo Ou então já entrar em contato Com os nossos telefones Agora traga o seu documento E aqui na televisão É preciso vir de calça Não pode entrar de bermuda Não pode entrar com camisas Muito expostas Uma regra aqui da televisão Uma questão de respeito Então vamos vir de calça jeans Buscar o prêmio A premiação que está aqui Estou doidinho pra abrir Pra ver o que é que tem aqui dentro Mas como é um presente Eu não vou fazer isso Está convidada a aparecer aqui A vir buscar o seu presente Hoje mesmo ou amanhã Está certo? Esse é o nosso recadinho Pra você é ganhadora Do prêmio Star Wars Week Daqui a pouquinho Está começando O próximo programa O Fala Amazonas Está se aproximando O nosso horário aqui 12h30 Muito obrigado Pelo carinho da sua audiência Eu tenho certeza Que você agora vai Mandar mensagens pra gente Continuar interagindo com a gente Nós que estamos aqui ansiosos Pra conhecer você Nosso telespectador Existe algo muito importante Que eu quero dizer pra vocês Continuem abrindo o coração De vocês Para as coisas boas Aproveitem esse feriado E que ele seja maravilhoso Que seja um feriado Engrandecedor Aproveite a sua família Chegue junto agora Da sua mãe Chegue junto Do seu pai Certo? Aproveite esses momentos Porque eles são muito valiosos E em um determinado momento Eles podem não acontecer mais Então faça isso Porque eu tenho certeza Que você sairá renovado Após esse abraço Muito obrigado Pelo carinho da sua audiência Você fica agora Com o Fala Amazonas Com a Conceição Fala Conceição Pelo carinho da sua família